Maria passa na frente, Maria nossa mãe, Maria passa na frente, Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações, a mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos, ela leva todos os filhos sob sua proteção, Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver, mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tem-se poderes para isso, vai mãe, vai acalmando, serenando e amassando corações, vai acabando com ódio e rancores, mágoas e maldições, vai terminando com dificuldades e tristezas e tentações e vai tirando teus filhos das perdições, Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos teus filhos, Maria tu és a mãe e também a porta do céu, vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos caminhos, Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti, ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter te invocado, só tu, com o poder de ter o filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis, nossa senhora, faça essa oração, pedindo tua proteção, rezando um pai nosso e três Ave Maria, amém. Maria, passa na frente.